No horário oficial de Brasília, autoriza o árbitro, puxa pra perna esquerda, tirou o cruzamento, já teve a chance o Claudinho, o Brasil insiste pelo outro lado, de novo a bola na área. Jogou pra área, quem subiu pra fazer um corte de cabeça foi o Pepe, o Daniel voltou, tinha recebido a falta, ele mesmo voltou, ele mesmo tomou, olha o contra-ataque aí, olha a chance brasileira, Matheus Cunha, bate, perna esquerda, bateu, tocou no goleiro e foi pra fora, meteu pela linha de fundo, Claudinho se lamentou, mas dos cantinhos, olha a enfiada de bola, agora vai, bateu, em cima do goleiro, a chance, de novo, goooooool, é do Brasil! Richardson, é o nome dele! Ontem foi às 5 horas da manhã, o jogo feminino hoje, às 8h, ah, o segundo gol, vou preparar pra gritar, driblou, limpou, agora, bate, bate que faz, bate que faz, perdeu! E insiste, Claudinho, pé direito, bateu, o goleiro pegou, de novo, outro corte, insiste o Brasil, em busca do segundo gol. Mas essa era pra fazer, pra já começar a liquidar logo essa fatura, pra botar medo em cima deles. Ele foi pro lado, aí cortou pro lado errado. Pouca opção, e lá vem o Brasil de novo, Matheus Cunha, o cara é bom, bateu direto pro gol, jogador do ETA, Berlim, bateu direto pro gol, a defesa lá atrás, do Florian Müller, 1 para o Brasil, 0 para a Alemanha, o gol de Richardson, já deixou o primeiro dele, ele joga no futebol holandês, né? Vou lembrar dois caras, dois centravantes que começaram carreira na Europa no futebol holandês, só dois, um chama Romário, outro chama Ronaldo Fenômeno. Aí vem o cruzamento, ele joga na Alemanha, perdeu, vai no gol, vai no gol, vai no gol, vai no gol! Gol! É Demi! É do Brasil! Aí vem o cruzamento da esquerda, chegou no tempo da bola. O Nino falhou, a bola chegou, vai ser batida pro gol, o Santos pegou, Amin, Amiri, perdão. Quando eu escrevi aqui, escrevi errado, Amiri. 2 para o Brasil, 0 para a Alemanha aos 25 minutos, e falta ali, e falta ali, cadê o cartão, seu juiz? Ele fica reclamando, e o Richardson tá reclamando, porque ele tava partindo em direção ao gol. Paulo César, diga lá! Claudinho, tentativa do Matheus, olha como ele gira o Matheus, olha como ele partiu, olha como ele tocou bem. Tocou no Richardson, mais um, Richardson. Bateu pro gol, bateu pro gol! Gol! Do Brasil! Cadê a música? É dele! É do cara! Richardson! Número 10! Dá em mim que eu faço! 3 pro Brasil! 1-0 pra Alemanha! 3 vezes! Richardson! 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 Olha o que ele fez, botou pro meio, mais um, o quarto, bateu, foi pra fora! E agora o cara não vai mais passar a bola pra ninguém, ele vai querer fazer um gol atrás do outro. E a bola que o Daniel meteu pra ele, é Daniel quem faz o cruzamento! Toque de cabeça, pedindo pênalti, é pênalti! A ponta marca do pênalti, o senhor Ivan Barton. Eu senti que ele demorou um pouquinho pra pitar, será que alguém berrou no ouvido dele? Vem pra cobrança, Matheus Cunha, pro pé direito, partiu, parou, bateu, pegou! Golê! Caiu bonito, grandalhão, foi pro canto certo, chegou firme na bola e bateu forte o Matheus Cunha, hein? A enfiada tentativa, se posicionou, faz agora, bateu pra fora! Era hora de fazer um gol, depois que não tinha feito de pênalti. Tocou bonito de calcanhar, deixou pro Antony, bateu pro gol, a bola desviou, chegou fraquinha na mão do goleirão Flória Miller, podia ter tocado mais pra esquerda. Claudinho ia chegar sozinho na cara do gol. É a facilidade, fez com que ele tomasse a decisão errada. Lá vem o Brasil, o Matheus Cunha vai fazer, explodiu em cima do goleiro. Ei, Cunha, parece que não é seu dia. Olhou, olhou pro Richardson, inverteu, tocou bem, Claudinho! Essa era pra bater no capricho, pegou na ponta da chuteira. Tocando essas bolas pra ele nas costas da defesa adversária. E ele chega com velocidade. Aí veio a Alemanha, tentando bater pro gol, a bola bateu no Nino, chutada de longe! Chegou! Da Alemanha! Amiri! Uma ligeira falha do Santos, a bola bateu no chão, você vai ver, no toque no chão. Mexeu pelo meio, Richardson, de novo Daniel. Outra vez, a pancada no Daniel. No joelho, é cartão vermelho. Principalmente o Arche na frente, em função exatamente da expulsão, ele recompôs a parte defensiva, sim. Ele tá perdendo de 3 a 1, não quer tomar mais. Mais vez chegando no Brasil, Malco. Puxou pra trás, a bola batida! Girada, tentando o Antônio, ângulo direito superior. A bola vai direto pra fora. Olha como ele bate, ele dá uma curva na bola, curva o pé, com a intenção, cheio de má intenção, de botar ali no ângulo direito. O Brasil recupera, Malco dominou, tocou de calcanhar, bateu! A chance ainda tem! Virou Kevin. Pronto. Era o primeiro nome. E aí o Brasil vai chegando, exatamente pra cima do Kevin, que tá por ali. Cruzamento no braço, levou no braço, levou no braço. E em cima do lado, não reclama não, Matheus, ele levou no braço. Quando foi penalti, você não reclamou. Feito com muito carinho. Olha o cruzamento, o toque! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Da Alemanha! Ache! Número 6! Só pra dar trabalho no final do jogo. Com um jogador a menos, fica difícil você envolver. Ainda mais que a seleção brasileira tava com uma boa marcação. Aí tenta partir pra frente o time do Brasil e vem cartão amarelo. Vem cartão amarelo pra Irish. Os alemães agora vão pra tudo que é bola. Bom, Bruno, de Marejo, perguntou se ele tá maluco. Malco, partiu. Quem sabe o quarto gol? Falta nele. Falta pra cartão. Saiu o cartão. E o juiz disse, você quer que eu faça o quê? Mas tem o que fazer, não entendi. O ataque promissor. Ele partia. A Espanha empatou com o Egito. A França tomou uma olhada de quatro, do México. Tá no lucro no Brasil. Vambora. Quarto gol agora seria bom demais. Pra definir tudo. Malco. Ele corta. Trouxe pro meio. Vai sair o quarto. Vai sair o quarto gol. Vai sair o quarto gol. Demorou. E aí? Ô, seu juiz. Não é pênalti, não? Ou dá falta de alguém. Ou dá pênalti que o cara abraçou a bola. Paulo César, é o seguinte. Ele vai ter que inventar uma falta contra o Brasil. Porque o alemão abraçou a bola. Vambora. Esse é o seu, Matheus Cunha. Esse é o seu. Adiantou demais. Demorou demais. Não chutou pro gol. Talvez até o cansaço tenha feito com que ele não tenha finalizado. Porque o correto seria exatamente naquele momento. Então vamos lá de novo. Lá vem Paulinho. E você agora, Paulinho. Você. Você. Limpou. Bateu. Gol. É do Brasil. É do Brasil. É isso. Limpou. Solta o pé. Bate pro gol. Meteu no ângulo. Acabou o sofrimento. Quatro para o Brasil. Dois pra Alemanha. Teve dez chances dessa de fazer o gol. Eu não vou exagerar, não. Dava pra chegar nos sete. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma